O pleno do TCMGO julgou 68 processos na tarde desta quarta-feira, 9 de fevereiro. As medidas de prevenção da Covid-19 continuam e, mais uma vez, a sessão foi realizada de maneira remota. Participaram os conselheiros Joaquim de Castro, Daniel Goulart, Francisco Ramos, Fabrício Mota, Paulsenor Brás e Sérgio Cardoso. Os conselheiros substitutos, Iranide Carvalho Júnior e Maurício Azevedo. E o procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. A advogada Letícia Vilaverde fez a única sustentação oral da tarde em processo de Buriti Alegre. O prefeito André Chaves também participou da sessão, que foi transmitida ao vivo com informações no Twitter. Para rever os julgamentos, basta acessar o canal do Tribunal no YouTube. Outras informações e o dia a dia do Tribunal, você confere nas redes sociais e também pela TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. 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 Obrigado.